Desde o lançamento, o Hyundai HB20 foi um modelo de muito sucesso aqui no Brasil. Tanto é que hoje ele figura aí entre os cinco carros mais vendidos do mercado, aí logo atrás do Onix, no caso. Hoje eu convido você a descobrir um pouquinho mais dos segredos desse carro aqui comigo, agora já na linha 2017. Aqui na linha 2017, a gente não tem muitas novidades aí com relação ao HB20. Aqui já teve uma recente atualização visual, aqui como a gente confere nos faróis, destacando aqui que a gente está com a versão Premium, então você tem o sistema de iluminação diurna, aqui por LED. A gente continua aqui na dianteira com a grade, com esse novo formato aqui com as barras horizontais, que caíram bem aqui ao modelo, formam um bom conjunto aqui no HB20. A gente partindo aqui para as rodas de liga leve. A gente tem rodas de liga leve Aero 15, aqui na versão Premium. A gente tem também os repetidores das luzes de direção, aqui no retrovisor. E os destaques aqui também, na versão Premium, vão aqui para as maçanetas cromadas, na lateral do HB20, que continua aí com a sua linha de cintura bem alta. É um traço de design que tende a agradar mais ao público masculino do que o feminino. Também dá um aspecto mais esportivo aqui para o modelo. Seguindo aqui para a parte traseira, a gente tem as novas lanternas. Aqui também, com parte da iluminação por LED. Mantenho o visual aí que a gente já conhece desde o lançamento do HB20. Aqui o logo, identificando a versão automática do HB20. A gente está avaliando aqui a versão Premium. Então, sem muitos destaques aí, a gente tem o porta-malas com capacidade para 300 litros. Esse sempre foi um ponto muito positivo aqui do HB20. É uma capacidade que quase iguala o HB20 a alguns hatches médios, como o Golf, o próprio Focus. Um porta-malas muito, muito bom, muito bem aproveitado. Partindo aqui para a parte interna do HB20, eu quero lembrar vocês que a gente está aqui com a versão Premium, com todos os opcionais. Esses opcionais, basicamente, se resumem ao revestimento aqui de couro para os bancos, que é um couro aqui, uma tonalidade marrom. É uma aposta aí da Hyundai para essa cor, que parece que é uma moda. Aí a gente vê bastante alguns produtos recentes aí investindo nessa cor também. E aqui a central multimídia. É uma central multimídia até que completa, que conta com sistemas CarPlay da Apple e Android Auto. Só que, por exemplo, na minha opinião, ela ainda deveria oferecer mais algumas coisas. Por exemplo, como navegador integrado, também, sei lá, talvez a capacidade para reprodução de DVD ou até mesmo sintonia de TV digital, que a central multimídia do Etios Platinum oferece. Bom, seguindo aqui na cabine, a gente ainda tem também o revestimento de couro aqui para o volante. Isso é uma sofisticação, aí vamos dizer assim, bem interessante, porque melhora mesmo aqui a empunhadura do volante, torna aqui mais confortável para o toque. Bom, a gente tem também aqui o ar-condicionado automático digital. E são poucos retos compactos que oferecem esse tipo de equipamento. É um item que, além de trazer um visual mais interessante para a cabine, também ajuda no conforto. Porque basta você pressionar aqui a tecla alto, no caso, escolher a temperatura desejada, que o sistema aí se encarrega de fazer todo o trabalho. Bom, fora isso, o HB20 a gente pode destacar essa qualidade da montagem aqui do carro. A gente não vê falhas de encaixe, peças apresentando algum tipo de barulho. Isso é muito bom. Denota uma sensação de qualidade aqui na cabine. Bom, fora isso, o painel de instrumentos continua praticamente o mesmo, a que a gente sempre encontrou no HB20, que é bom, porque ele tem uma leitura bem fácil. E o visual aqui da cabine também é bem mais trabalhado em relação a alguns modelos, como o Etios, por exemplo, que tem aquele estilo mais simples. Aqui no Hyundai você percebe um jogo de formas aqui no painel. Então você tem um carro aí mais trabalhado. Talvez isso ajude a explicar grande parte do sucesso do HB20, já que o brasileiro valoriza essa questão do design. Bom, agora vamos ver como ele se sai ao volante. Bom, começando aqui a nossa volta a bordo do Hyundai HB20. A gente está aqui com a linha 2017 do modelo, que basicamente aqui na parte mecânica não traz nenhuma novidade. A gente já tem aqui a transmissão automática de seis marchas, que já figura aí há um bom tempo no modelo. Eu gostaria de começar só destacando uma característica aqui do HB20, que já mostra que o modelo já está, o projeto aqui já está dando alguns sinais aí de envelhecimento. Que ele ainda conta com a assistência hidráulica para a direção, enquanto a maior parte aí dos rivais já partiram para a assistência elétrica. Porque a assistência elétrica, ela depende menos do motor, né? Exerce uma demanda aí menor sobre o motor e ajuda, em contrapartida, a reduzir o consumo. Então, por isso que muita gente já migrou para esse tipo de sistema. Bom, os pontos fortes do HB20, além agora do câmbio de seis marchas, acho que o principal destaque vai para o motor 1.6, 16 válvulas. A gente tem 128 cavalos com etanol e 16,5 kg de torque, também aí com o mesmo combustível. O legal do HB20 é que, por exemplo, se você compara com um Onix automático, que conta com o motor 1.4, o HB20 é um carro com respostas melhores. Você sente isso em especial, por exemplo, se você está na estrada com quatro ou cinco pessoas e o porta-malas também cheio de bagagem, você vai sentir como o HB20 é um carro mais disposto. Então, essa combinação escolhida pela Hyundai de motor 1.6 com câmbio de seis marchas foi bem acertada. Outro acerto também da Hyundai vai para a qualidade de construção do HB20 como um todo. A gente, por exemplo, está em uma via aqui com alguns buracos, uma via não muito boa e você não ouve muitos ruídos de acabamento ou de ruídos metálicos. Então, você tem uma sensação aqui de qualidade bem grande aqui no HB20. Você não ouve muitos ruídos, você tem um rodar também bem sólido, bem estável. É uma característica típica das marcas japonesas e sul-coreanas, como é o caso da Hyundai. E, sem dúvida nenhuma, esse comportamento, essa solidez, sem dúvida é um argumento de venda aqui do HB20. A gente, bom, tem um acerto de suspensão aqui. É curioso que o acerto geral aqui do HB20 parece que ele tende, assim, para um tempero, se a gente pode dizer, mais esportivo. O freio, por exemplo, ele é bem sensível. A suspensão também é um pouquinho mais rígida do que a gente encontra, por exemplo, em um Toyota Etios. Isso agrada se você gosta mais de esportividade. Talvez o público geral tenda aí para um acerto mais voltado ao conforto. Talvez seja um gosto aí mais generalista. Mas nada que desabone aqui o HB20, que entrega uma mecânica e um conjunto mecânico, aqui também de motor e câmbio, muito bons. Bom, como vocês puderam conferir, o Hyundai HB20 continua um carro com muitas qualidades, sobretudo na parte mecânica, aí com o saque para o motor 1.6 e o câmbio automático de seis marchas. Essa transmissão fez muito bem aí agora ao HB20, porque traz mais eficiência, ajuda aí também a controlar um pouquinho o consumo. Bom, a grande questão envolvendo o HB20 diz respeito ao preço. A gente falando aqui da versão premium com revestimento interno de couro e a central multimídia, o preço dele quase encosta aí nos R$ 70 mil. Bom, se você tem essa grana e está disposto a investir no carro, sobretudo por essa questão da garantia de cinco anos, aqui do HB20, que é um item que até acaba valorizando o modelo aí na questão do pós-venda, porque você pode comercializar esse carro como um seminovo ainda, com garantia, ele vale a pena. Caso contrário, se você quiser uma alternativa um pouco mais barata, oferecendo uma mecânica tão robusta quanto a do HB20, ainda até mais espaço interno, vale a pena você considerar, por exemplo, um Toyota Etios, que traz toda a reputação aí da Toyota e um bom motor 1.5, também bem eficiente, que dá um bom desempenho aí para o carro. A grande vantagem do Etios é o preço. Ele pode não ter um acabamento e um design tão bonito aqui quanto os do HB20, tão bem trabalhados, mas ele oferece um bom conjunto. Então, fica aí a dica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto